A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa confirmou ter sido alvo de um conjunto de ataques informáticos que puseram em causa a confidencialidade da informação estratégica que armazena nos sistemas. A notícia foi avançada pelo diário francês Le Monde que sida uma fonte próxima de um serviço secreto de um Estado Ocidental. O mesmo jornal diz que o ataque terá sido levado a cabo por piratas informáticos russos, dado que uma porta-voz da OECN não comentou quando questionada pela AFP. A OECN conta com cerca de 700 observadores na Ucrânia e acompanha o conflito que opõe Kiev-Moscovo por causa das tensões na região ucraniana de Donbassi da anexação da Crimeia, rejeitada pela União Europeia e Estados Unidos. O Washington acusa a Rússia de ataques informáticos que terão afetado o desenrolar da campanha para as presidenciais do passado mês de novembro.